Você sabe quantas pessoas foram salvas do dilúvio? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha e seu likezinho para incentivar o professor faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Nós já estudamos seis capítulos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos estudar capítulo por capítulo. O livro de Gênesis tem cinquenta capítulos. E neste vídeo nós vamos estudar o capítulo número sete. O capítulo número sete é composto de vinte e quatro versículos. Vamos ver o primeiro versículo? O Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Nós aprendemos no capítulo anterior, as aulas anteriores estão disponíveis aí no preliste, Bíblia capítulo por capítulo. E nós aprendemos que a humanidade se corrompeu. E por que houve esta corrupção? A mistura daqueles que temiam a Deus, que a Bíblia chama de filhos de Deus, a linhagem setista, os descendentes de sete, com as filhas daqueles que não temiam a Deus, a linhagem climita. Esta mistura corrompeu aquela geração. Mas, como nós acabamos de ler, Noé foi encontrado justo diante do Senhor. Então Deus decide salvar Noé e sua família. Noé, a sua esposa, os seus três filhos e as esposas dos seus filhos. Noé tinha três filhos, sem canja-fé. Portanto, oito pessoas ao todo. Quatro homens, no caso Noé e seus três filhos, e a esposa de Noé e as esposas dos seus três filhos. Então, quatro homens e quatro mulheres. Oito pessoas ao todo. Esta informação é importante. Um outro detalhe sobre esse texto é se o dilúvio foi global, atingiu todo o planeta Terra, ou apenas a região habitada. Nós encontramos entre os teólogos, pessoas piedosas que têm compromisso com a palavra de Deus, dois grupos. O grupo que defende um dilúvio global e o grupo que defende um dilúvio parcial. E toda a argumentação destes dois grupos, eu vou deixar aí num vídeo que eu fiz, do ICP Responde. Eu vou deixar o link pra você aí na descrição. Vale a pena conferir. Interessante que o texto de Gênesis, no capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte, As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Então, este é um texto usado pra aqueles que defendem o dilúvio global. Mas os que acham que o dilúvio for parcial, dizem que este versículo significa do ponto de vista de quem estava olhando. E é verdade. Por exemplo, quando nós olhamos para o mar, parece que o mar é infinito. Mas nós sabemos que ele tem fim. Mas a olho nu não dá pra perceber. Então, este é um dos argumentos. Mas como eu disse, eu vou deixar o vídeo aí pra você na descrição, detalhando a argumentação destes dois grupos. Mas o que interessa pra nós, e os dois grupos concordam, é que toda aquela geração morreu afogada com as águas do dilúvio. E realmente, só oito pessoas se salvaram. A família de Noé. Isto que é importante. Ou seja, a expansão da humanidade, os povos, começa novamente com a família de Noé. Os seus três filhos. Nós vamos ver mais na frente o capítulo que trata desta genealogia, chamada também de tabela das nações. Mas nós vamos ver isto mais na frente. Um outro detalhe importante é que o dilúvio é um marco na história bíblica. Nós chamamos tudo o que aconteceu antes do capítulo 7, a história do povo antediluviano. Ou seja, aqueles que viveram antes do dilúvio. Portanto, se você quiser aprender sobre a criação de todas as coisas até o dilúvio, basta ler seis capítulos da Bíblia. Olha que fácil que é conhecer todo este período. Em uma hora exagerando, você lê toda a história da humanidade que viveu antes do dilúvio. Agora nós vamos começar uma nova etapa da história. Como eu disse, o dilúvio é um marco. Por quê? Porque toda aquela geração morreu, afogada com as águas do dilúvio, e apenas oito pessoas se salvaram. E os três filhos de Noé, com as suas respectivas esposas, irão formar as novas gerações. Guardou o nome? Antediluviano, ou seja, quem viveu antes do dilúvio. E, a partir do capítulo 7, nós podemos chamar pós-dilúvio. Ou seja, depois do dilúvio. Como dever de casa, você deve ler durante a semana o capítulo 7. E se você ainda não leu os capítulos anteriores, como eu ministro uma aula por semana, sobre a Bíblia capítulo por capítulo, dá tempo ainda de você fazer a leitura dos sete capítulos estudados. E me ajude divulgando o nosso trabalho, e utilize as nossas aulas para evangelizar, para ajudar os novos convertidos. Esse material, com certeza, será muito útil. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.